O Ministro das Finanças pediu hoje agilidade à administração tributária para punir de forma severa a fuga de impostos. Olavo Correia está em São Vicente, onde vai visitar as instituições do seu Ministério e marcar presença na Feira de Oportunidades que está a decorrer no Mindelo. O Ministro das Finanças iniciou a agenda de visita a Mindelo por duas instituições sob sua tutela, as alfândegas e a repartição das finanças. Olavo Correia dá nota positiva à atuação das duas instituições, sem deixar de reconhecer que precisam de melhores condições de funcionamento. Temos que ter uma série própria para os alfândegos em São Vicente, temos que ter uma série própria para as contribuições de impostos em São Vicente, precisamos equipar melhor as duas instituições, precisamos criar as condições para que tenhamos recursos humanos melhor preparados para prestar o melhor serviço aos cidadãos e às empresas, estamos sentidos disso, estamos a trabalhar para que isso aconteça. Agora, o que nós temos como resultado hoje do desempenho dessas duas entidades? Um bom resultado, a receita está aumentada, em estágio do PIB, em termos nominais, estamos a cumprir com as nossas obrigações porque temos uma administração pública e uma administração tributária que está a responder àquilo que são as suas obrigações. O ministro das Finanças quer uma administração tributária mais ágil e com mão dura sobre a fuga aos impostos. Quem for incumpridor na matéria fiscal, um incumpridor compulsivo ou quem procure desviar aquilo que são as suas obrigações, nós temos de atuar. Se está-se a começar a trabalhar, nós estamos a montar um serviço hoje melhor para a cobrança coerciva, execução tributária e também para a gestão dos crimes tributários. Mas o serviço tem de estar a atuar, mas precisamos melhorar esse nível, porque os cidadãos têm de perceber que tem um Estado, é uma máquina tributária que é compreensível, que é flexível, mas de quando for necessário atuar para fazer valer o quadro legal, que atue sem medo, com clareza e de forma implacável. Olavo Correia visitou a clínica dentária SmileMent e fechou a agenda de visitas no ato de imposição de fitas aos finalistas do ISEC Mar. Sábado é esperado na Feira de Oportunidades, que a FIC promove nas instalações da Enapor.